Boas, malta! Bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos tratar de o quê? Vamos fazer o quê? Receitas! Receitas! Para o Natal! Vamos mostrar-vos uma receita de... de bolinhos... Biscoitinhos! Biscoitinhos e... Um snack! Vamos mostrar-vos duas receitas que vocês podem utilizar para as tomadas, para entradas, para as saídas, o que vocês quiserem. Vamos começar pela primeira, que é... vamos fazer uns crocantes de chocolate. E o que é que vocês vão precisar? Vão precisar só de... A gente vai utilizar espelta, estes para cereais de espelta, mas também vocês podem utilizar de arroz. Só que eu não tinha. Vamos utilizar estes. Mas o lado positivo, malta, sabe o quê que é? Aqui, isto é menos calor, porque tem sim mais proteína e menos hidratos. Normalmente os de arroz tinham... Tinha um... 85 gramas por saúne. E este tem menos. E também vamos utilizar aqui... Chocolate... Chocolate negro para culinária, ok? Vamos ver-vos. Sim, malta! E isto tem que ser estofado. Depadinho, senão... Bé! Então aqui a Dom Aflada já está com a mão na massa... Hoje estamos a mais dano da culinária Chef Fátima. Vamos partir o seu plato para facilitar... Isto é para derrotê-lo. Temos que derrotê-lo primeiro. Vamos derrotê-lo, mas vamos partir aos bocadinhos porque facilita... A sua... Resultar. Para falar de... Sol de alíquina. Aulas simples. O que é importante... Podem fazer no micro-ondas. No entanto é preciso ter cuidado de não deixar de ferver. Vamos pôr a derrotê-lo e... A mexer... E sempre... Mexendo... Para não... Não é de ferver se nem... Exato. Estão a sentir a explicação? Isto é nível pro. Isto é outro nível. Não estou a ver que faz isto no canal. Aqui o lume abaixo. Não é muito alto. Não queima aqui os armários. A derrotê devagarinho. Já também. Sem ferveres. Ok. Eu tenho... 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 Feliz... Então... Já teremos do lume. Embora ainda tenham uns gormenhos... Ele acaba por derreter com o calor... E assim... Escusa de dar mais calor ao escuro. Exatamente. Para ele não forver. Vocês vão precisar de um tabuleirinho. Isto o que é? É uma tabuleira. Uma tabuazinha. Uma tabuazinha. Uma tabuazinha. Uma tabuazinha. Agora com papel... Com papel vegetal para conseguir descolar melhor. E assim para conseguirmos trabalhar aqui o... Porque isto depois vai ter que ir tudo ao frigorífico. E portanto temos que ser um... Alboca bem. Para conseguirmos colocar o frigorífico. Ok. 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 Muita atenção agora nesta hora. Malta que isto é o procedimento futral. Sensivelmente uma colher de chá de... De espelta. De espelta. Uma colher de chá de cereal de espelta. Uma colher de cereais de espelta. Vamos colocar uma colher de cereais de espelta. Aqui dentro. E agora vamos regá-los com um bocadinho de chocolate. Para unir... Os... Os granos de cereais. Os granos de cereais. Ok. E fazer uma bolinha, não é? Basicamente é isso. É muito simples. É muito simples. E deve ficar delicioso. Envolver bem. Mostrar aqui o processo. Para depois, quando o chocolate solidificar, pegar em agarradinhos. Basicamente vocês vão envolvendo até ficar assim. Ok. Depois vem para aqui. E isto então vai para o frigorífico. E vai solidificar. Estão a ver como o frigorífico fica. Tipo uma bolinha. Ok. O chocolate é com isto tudo. Vamos aqui em volta. A ceisinha ou o tabuleiro. Vou colocar um na garrafão. Muito. Ficam os bombons irregulares, mas também a beleza deles está não irregulares. Agora vamos a ser extremo bonito. Usamos aqui um salazar que é para rapar bem. Um salazar, o rapa tudo. Rapa tudo. E aqui já está tudo pronto. Aqui na chocolate. Já está tudo aqui no tabuleirinho. E isto vai tudo para o micro-ondas. No micro-ondas não, para o frigorífico. Não é? E isto ali. Calou. E crocantes de chocolate. E agora vai tudo ao frigorífico. É para que? É para solidificar. Para eles ficarem tudo assim, ristos. Vamos para a segunda receita. E vai ser umas bolachinhas de Natal, ok? Estão preparados? Então estão aqui todos os ingredientes. Ali temos stevia, um lugar de açúcar, interessante, ok? Obrigado. Ali depois temos farinha de aveia. Utilizamos farinha de aveia em vez de farinha normal. Temos sumo de limão. Calarás de ovo. Calarás de ovo. E o que é isso? É cacau em pó e gengibre. E isto é tudo, não é? Não tem mais nada. Não tem mais alguma coisa? Não, listo. Ok, tudo lá é isso. Ok, sim, diga-me. Portanto, vamos iniciar batendo as claras em castelo. Está bom? Malta, vamos então preparar aqui o forno. Vamos juntar a aquecer, 180 graus e vamos lá, a fogo laminou. As claras têm de ser bem partidas até ficarem bem firmes. Ela está sólida. Ok, o que não faz? Ok, claras já são modificadas. E agora, o açúcar. Junto com as claras. E continua a bater. Próximo passo então. Vamos juntar outra taça, precisam de outra taça, vamos juntar aqui a farinha da beia. E aqui o cacau em pó e o gengibre. Vamos misturar previamente aqui a farinha e o cacau para ficar homogêneo. E depois vai ser adicionado ali. Vai ficar aí desse lado. Já foi cometido de cameraman. Ora bem, está tudo misturado mais ou menos de forma homogênea e agora vamos ir adicionando aos poucos, aos quilos. E é bem. E a farinha está batidora. Pode ter estragado. Ok, já estamos aqui a acabar a massa. Como vocês veem tem que ficar tipo plasticina. Não é? Não. É para se conseguir moldar assim. É para fazer aí uns bonecos. Parece uma plasticina. Parece parro. Uau, está lindo! De maneira que seja moldado. Vamos agora de seguir então. Parece uma bola dando bolo. Vem malta, então chegamos à parte da montagem e bonequinhos basicamente. É isso que vamos fazer com a massa. A massa está aqui. Está aqui está a massa e vamos mesmo fazer a montagem das formas dos biscoitos. Realmente não tínhamos formas. Não tínhamos formas. E vocês também podem, se vocês não têm formas, também podem fazer este modo. Ou então fazer gelachinha mesmo. Música Entretivemos aqui a fazer uns bonequinhos. Faz parte na sala. Já estão aqui os bonequinhos, as formas, como vocês podem ver, deem azar a vossa criatividade. Este foi tudo feito com casmãos e com facas, como vocês estão a ver. Quem quer forminhas tem a vida facilidade. Quem quer forminhas de natal. E este agora vai ao forno, não vai? Vamos aqui ao forno. Quanto tempo? Dez minutos. Dez minutos no forno, malta. Dez minutos. Dez minutos. É preciso ir vendo como é que a seguir eles vão reagindo ao calor. Exatamente. É como a safranha. É preciso ver se ele está queimando. Já está um tempinho aqui no frigorífico. E agora vamos fazer uma prova. Deixar aqui. Agora vamos provar aqui. Vós podem ver a consistência depois de ir ao frigo. Ficam, parece, bolichinhas. Não é bolichinhas. Isto fica tudo solto. É crocante. Crocante. Prova aí. Eu já provei, mas é bom. Isto é bom. Isto é bom porque... Isto faz me lembrar aquelas tortilhas de arroz com chocolate. Eu já sei entrei. Falei. Muito bom. Malta. Está aprovado. Fala aí uns tossinhos ali no final. Mais problema. Agora teremos aqui as bolachinhas do forno. Qual que é o objetivo? Vamos deixar a refaceir e depois meter outra vez aqui no forno, mas só com a grelha debaixo. Olha. Isto é para quê? Para deixar as bolachas mais crocantes. Quase. Prontos então. Estão aqui apontas as bolachas. Por que as bolachas? Com biscoitos. Mas não se quer. Já não se sabe o que é. É ser uma bolacha, ser um biscoito. Ok. Olá Chico, está bom? Está bom? Está bom? Se viram ovos meninos. Fui. Fui. Faz aí a prova. Estou muito feitos. Vou deixar o passeiro. Vou estimar o palote. Como vocês podem ver, deixe-me ver aqui o palestrante. Está muito capricho. Olha este. Olha este. Vejam. Quem é que acham que foi o ator desta obra de arte? Este está aqui. E este obra de arte? E este? Está caindo para caralho. E este? Jesus. Está caindo. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que tem a dizer? Está muito quente ainda. Não. Está bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente está habituados a bulwashes. Alta. Estou bem. Vocês têm que experimentar. O que é que faz de namorália? Bulwashes bella vita. Então. Hum. Olha. Mas achei que disse. Comece o sal que fica melhor. Já estou sentindo o cacau. Estou. Vou recrear o que disse. Não. Primeiro estranha-se e depois entranha-se. É verdade. Não. Está bom. Hum. Olha. Provem. Vou comer a árvore de Natal. Assim. Vocês não podem esperar ali. Tipo. Bolachas. Aquelas. Que são muito saborosas. Porque lá não leva a sucas. Não leva nada. É uma bolacha assim mais chica. Mas. Eu. Na minha opinião está bom. Mas eles só sabem que eu sou um gajo muito fácil de agradar. A cada bolacha aqui como está ficando minha. Por isso malta. Fica aqui a receita. Para vocês provarem. Se quiserem. Nem que seja para fazerem. Para sentirem o que a gente está a sentir com estas bolachas. Hum. Ou. Um momento em família. Já valeu. Malta. E com isto. Vamos encerrar. Foi mais um vídeo. Apá. Vocês quiserem experimentar. A primeira receita está espetacular. Esta. Vocês têm que ver se vocês gostam. Ok. Mas fica aqui a receita. Mais um vídeo. Subscrevam aí o canal. Comentem um like. E comentem se vocês gostaram. E se fizeram. Não é? Até à próxima. E se a gente não se vê. Bom Natal. Merry Christmas. Vocês são. Não fico. Não dá pra ver. Não à fevereiro. Não não acredito. Não besoin de Jesus. Não acredito. E não for se você. Não�로 reno. Não acredito. E não acredito. Não preciso. I need Jesus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho